Motovlogzão aí do jeitão que você gosta, quem tava com saudade do Motovlogzão aí já fala comigo aí, é a tropa do Major na pista viu, chama! Ai meu Deus, se fodeu! Eu tô lá no Reels, então sai lá, acompanha mano, tem muita coisa que sai lá que não sai aqui, então se você quer saber um pouco mais da minha vida, já corre lá e já chega junto, beleza rapaziada? Eu tamo aqui hoje, mais um diazão e como vocês viram rapaziada, tamo aí na saga da Riva 600, pra quem tá chegando agora e não tá entendendo nada, vou explicar pra vocês. Essa moto aqui ó, é a Riva 600, ela é uma 600 cilindrada, feita toda em casa, pode ver que ela tem roupa da Titã, carinagem da Titã, tá ligado? E ela são feita, ela é feita de 4 motores de Titã 150, pode ver ó, o mano soldou ali ó, 4 motores mano, o cara que fez ela é um gênio, o Riva, tá ligado? E essa moto ela tava na sucata rapaziada, ela foi para lá, e eu liguei pro Riva hoje, troquei uma ideia com ele mano, vou deixar pra ele mesmo pessoalmente falar com vocês, quando eu vou lá na casa dele tentar entender o que foi que aconteceu, beleza? Mas enquanto isso rapaziada, essa moto ela vai ficar comigo, se tá comigo é minha viu? E é porque é mesmo! Então, por enquanto ela vai viver com a gente aqui. Tamo ela aqui com a Riva e vou falar mano, ela é linda véi, ela é uma Titã bombada, uma Titã encorpada, tá ligado? Tamo aqui ó, tem uma Repsol aqui também ó, uma Fireblade, olha que linda, mas eu vou dizer, a Riva não fica por baixo não viu? Olha, ai Calica, cê tá doido é? Essa daqui é linda hein rapaziada, que nave do caramba, cê tá maluco véi, Repsol véi, máquina. E aí, hoje vamos fazer o seguinte rapaziada, vamos dar um apavoro na rua do Recife com a Riva 600. Então mano, vem com a gente, não esqueça do nosso pacto, se tem vídeo do Major, tem like e comentário. Então, já deixa seu like, já deixa seu comentário, isso daí ajuda muito pro nosso vídeo ser recomendado. O vídeo passado rapaziada, ficamos em alta no Youtube. É porra caralho! É isso mesmo pai, a tropa do Major voltou, voltando. Então rapaziada, partiu agora, vamos conhecer a rua do Recife com a Riva 600. E vamos ver se alguém na rua reconhece e se der, vamos ver a reação, beleza? Vamos parar de conversar, vamos embora. Quem tava com saudade daquele Motovlog raiz, hoje é o dia hein? Vamos partir agora rapaziada, pro rouleto aqui ó, o Mano Uria já encostou aí hein? E aí mano, Uria e Tom? É nóis, estamos juntos. Vamos embora, vem se rolê. Olha meu tio aqui ó, meu irmão, esse cara rapaziada, é o único cara do mundo que guarda 270 mil coisas na mala do seu próprio carro véi. Se o cara quiser uma espada do tempo medieval, meu irmão, eu quero a espada do rei Arthur, tem. Meu irmão, eu quero um beliro, ele tem. Eu quero um pedaço de fio, tem. Aqui tem tudo meu irmão, esse cara é um comédia meu irmão. Cara, passa do caramba. Simbora rapaziada, partiu Motovlog raiz, daquele jeitão que vocês gostam. E já vamos começando o vídeo como rapaziada? Empurrando, meu filho. É isso mesmo, faltou gasolina. Esse dia todinho a moto parada, meu filho. Quando fui andar agora, faltou o gás. Ai, calica, chama. Vamos embora hein? Naquele pique. Eita porra, o bicho é pesado, viu? Vai empurrar, meu filho. Tu é doido, hein? Mas também eu já vou botar dezão aqui agora. Já que é uma titã. E aí, minha fera? Bota dez mirré aí, meu irmão. É não, dez não, bota trinta, pô. Trinta mirré de gasolina, meu patrão. Aí sim, vamos lá. Vamos abastecer a riva, viu? Se é titã, tá ligado? Trinta contas, a gente vai nos Estados Unidos e volta. Aquele jeito. Foi ou não foi? Olha lá, trintã. Oxe, dá pra ir nos Estados Unidos e volta, meu irmão. No pique-se, viu, irmão? E esse descanso dela... Eita porra, ela tá vazando, boi. Gasolina. Já não tem muito. E vazando, então... Eu acho que foi a posição que ficou, pô. O descanso, velho. Segura ela aqui assim, mano. Pra ela não... Bota ela mais pra frente, pra gente ficar observando ela. Vamos embora, rapaziada. Naquele jeito, manoria. Vamos nessa, meu parceiro. Vai dar certo, viu? Ih, rapaz. Brincadeira. O que é isso, pô? Olha. A nave acordou, viu? Acordou a fera, viu? A fera acordou. Arriba 60, meu filho. Olha o ronco da bicha. Tu é doido, é? Aqui é loucura. Aqui é loucura total, meu rapaziada. Olha. Eita, pega. E ela é forte, viu, rapaziada? A bicha é brava, viu? Chama. Chama na riva. Quatro motores de 150 fez uma 600, ué? Ela é maluca. O ronco dela é doido, mano. Lembra um pouco a 7 Galo, tá ligado? Aquele ronco mais grave, assim, mais... Mais grave naquele jeito. Vamos embora, hein? Gravar logo um videozão aqui. Daquele modelo. E aí, 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 pessoal. Bora fazer um pega? Tu aguenta? Não tem coragem não, pô. Avemel, isso. E é isso, minha tropa. Riva 60 na rua do Recife, apavorando, hein? Motovlogzão aí, do jeitão que você gosta. Quem tava com saudade do Motovlog aí, já fala comigo aí. É a tropa do Major na pista, viu? Chama. Ai, meu Deus. Uou, da hora esse escape aí, hein, negão? Deixa eu ver o ronco. Eita! Vamos pra dar um rolê no pátio. Ai, quase que dá errado. Carriva 60 agora. Meu Deus do céu, a viatura lá galinha, Jesus. Eita, porra! Nem documento tem, hein? Quatro motores de 150. Eu vou ter que apresentar os quatro documentos, pô. Tem não, meu filho. Ei, meu filho, quase que dá errado ali, viu? Ah, velho, polícia militar. Lembrando aí, meu rapaziada, máximo respeito aí à polícia militar do estado de Pernambuco. Escava são bravos. Aqui na cidade, meu filho, é pau e choque, viu? Mas eu não quero perder a Riva não, viu? A Riva é centro histórico cultural, meu filho. Aqui é loucura. Rapaziada, eu vou falar pra vocês, viu? A bicha é... Ela é dura, pica em uma moto de corrida mesmo. Não é aquela moto levinha, não. Ela é pesada, boi. Não sei se... O rolamento dela, tá ligado? Ué, agora, hein? Vamos botar pra andar a Riva, hein? Tô doido pra pegar uma pista... Livre, velho. Pra botar a Riva Zona pra andar, papai. O Major tá doido, viu? Chama a cura, chama! Riva 60 na rua do Recife, apavorando tudo, meu filho. Ê, no freio de vez não, que o freio dela... Ê! Olha, Gustavo, moto. Acabou de passar, Gustavo. Uia! Sai que a máquina quer andar, meu filho. A Riva quer andar, meu patrão. Bota ela pra andar, papai! Eita, porra! Repressão, boi! Uia! E o rouco dela, meu filho? Não tem pra ninguém, não. É o rouco da loucura. A Riva 60. Tô tentando botar uma marcha aqui, mas ela não tá subindo, não, velho. Não sei que danado é. E aí, rapaziada, eu vou pegar um... Um cambinho maluco aqui, viu? Será que vai dar certo, boi? Vamos ver. Vamos botar a Riva 60 aqui, hein, na ponta, hein? E aí, Riva? E aí, meu parceiro, beleza? Como é que tá aí? Tá de boa? Ó, Riva, Riva! É louca, meu filho! É, eu vou gravar pra pular. É! Vai, vai, chama! Uia! Aqui é loucura, viu? Aqui só passa os bumbos, viu? Apertadinho, meu filho. Só passa uma nave. Não é uma passar duas, não. Uma de cada vez, viu? Chama, chama. Salve, 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 salve. Aí sim, viu? Deu certo, viu? Aqui é a quebradinha da Campina do Barreto. Um salve pra rapaziada que mora aqui nessa comunidade, viu? É nóis, meu parceiro? Aí, ó, rapaziada. Eita! Chama! Rapaziada, a dirigibilidade dela é maluca, viu? Ó, cachorro! Cachorro da moestra, boi! Tu é doida! Ei, boi! Cachorro da peste, boi! Dois cachorros! Quem viu o outro cachorro ali, fala logo! O Neon tá ficando lá pra trás com a Rapi de Samba, meu filho! É loucura! Aqui é a Rivas aí, seda! Eita, porra! Tá? Eita! Se embora aqui na quebradinha, hein? Vamos entrar nessa quebrada aqui, rapaziada! Aqui, ó, rapaziada, eu vou passar numa rua que quem é do canal das antigas vai se identificar na hora, vai se lembrar na hora, viu? Vai se lembrar na hora, quem for do canal, mas só quem for das antigas de verdade aqui, escrito raiz! Vou falar pra vocês aqui, ó, vou mostrar, hein? Oi, ó! Aqui, rapaziada, onde tudo começou, onde o canal começou, ó! Na oficina do chatão aqui, ó, quem lembra? Das antigas! Quem lembra? A gente vai passar lá agora, viu, porra! Eita, pega! Lá na oficina do chatão, meu irmão, Thiago, pintura! Ali foi onde começou o dia de rolê, viu? Onde tudo começou, velho! Você tá doido, filho! Rolê de comunidade aqui com a Riva 60, viu? Olha! Essa rua com lombada é foda, velho! A embreagem dela também é meio pesada, viu, rapaziada! Você tá doido, hein? Olha ali, o canal do dia de rolê começou ali, ó! Na oficina do chatão! Dá-lhe, meu parceiro! Cadê, Thiago? Tá aí, de urenha? E aí, louco! Essa é a louca, meu filho! 160 bombadas! Olha aí, ó! Essa é a louca! Dessa aqui tu nunca viu, não, pô! CG 60! Vale, Thiago! E aí, quem lembra de Thiago? Das antigas aí, ó! Dei, Thiago! E aí, essa daqui! Tu nunca viu, não, meu irmão! Aí, ó! Essa é a louca! CG 600! Olha, rouco, ó! Falhou! Apura, viu? Chama! Quatro cilindros, meu filho! Quatro motor de 150! Essa aí é a loucura! Olha o pessoal aí, é o pessoal! É loucura, louco! Aqui é doideira! Olha! Chama! Vamos embora, senão ela se desliga! Falou! Tá gravando, hein? Tô gravando, tô gravando! Pedão! Pedão, mofinho, aqui! Tuk, tuk! E partida também! Partida também! Os dois! Falou, meu parceiro, é nóis, viu? Loucura, rapaziada! O bagulho entrava na plataforma! Daquele jeito! É a tal da Riva 600, viu? Bugando tudo! Rapaziada, é uma bicha louca, viu? Vou dizer, viu? Doideira de verdade, é! Eita, porra! Vamos de quebradinha, hein? Vamos de rolê de quebradinha! Vamos de rolê de quebradinha! Mas cadê que eu não acho, meu filho? Vou ter que levar ela pra BR, mano! Mas é muita doideira andar com essa moto na BR, velho! Você tá doido! Aí é loucura de verdade, viu? Vou botar a Riva na ponte, viu? E aí? De quebradinha! Uia! Chama! Aqui tem que se garantir na pilota! Senão, fica no veneno, viu? Se não se garantir, cai! Olha só! O rio aqui é a realidade nua e crua da quebrada aqui que eu moro, viu? Valeu, meu parceiro! É nóis, rapaziada! Chega, rapaziada! Vem, vem, chega! Olha que coisa linda, meu irmão! Valeu, meu parceiro! Tamo junto! Que bebezinha mais linda, mano! Lembra minha filha, mano! Você tá doido! Rolê de quebrada aqui, viu? De quebradinha! Vem cá, mano! Vem cá, mano! Devagar e sempre! Respeitando as comunidades, tá ligado? Andar na moral, dentro das quebradas! Sabe, sabe? Respeitar, mano! Se quanto você souber entrar em qualquer canto, você vai saber sair, tá ligado? O segredo é saber entrar e saber sair! Valeu, meu parceiro! Valeu, meu parceiro! Então, já deixa aquele like maroto, já se inscreve aí no canal, viu? Isso aqui dá uma trabalheira da porra pra gravar, meu filho! Mais quebrada aqui da comunidade, caiu a 60! Vou falar, rapaziada! Impressão que dá de andar nela, tá ligado? Impressão que dá de andar nela! Ela é uma titãozona, pesadona, tá ligado? Pesada de verdade! Pesada! Mas, tem ainda o coração de titão, velho! Entra em qualquer canto, sai em qualquer canto! Na tranquilidade da paz de Deus! Ui, ó! Eita, doido! É a Riva 60, meu filho! Se não souber, se quebra! Se não souber andar aqui, se perde, viu? Se não souber andar aqui, se perde, viu? Tá ligado! Tem que ser ratão, meu filho! Se não for ratão, faça veneno aqui na quebrada! Riva 600, peguei a primeira vez conhecendo, viu? A rua do Recife, meu filho! Ó, linda, já de Brasil! Campina do Barreto! E as comunidades aqui, máximo respeito pra rapaziada que mora aqui, viu? Rapaziada, dou o valor de verdade, mano! Todo mundo começa assim, né, mano? Começa assim, tá ligado? Daqui a pouco... O cara tá como, filho? Qual foi, Galego? Vai me morder, porra! Galego é maluco! Galego ia me morder, Galego! Lavei ele de novo! Ei, Galego! Galego é doido, meu irmão! Galego deu uma bacanada na minha perda, meu irmão! Galego, filho da peste, meu irmão! Ah, boy! Ela tá esquentando, rapaziada! Não é brincadeira, não, viu? Porque essa moto tá esquentando aqui, não é brincadeira, não, viu, filho? Só me diz uma coisa, quem tava com saudade do Motovlog Raiz, rapaziada? Já responda aí agora! Quem tava com saudade, diga logo! Quem tava com saudade, o canal voltou, viu? O canal voltou, do machão! Ai, Calica! Chama na rima! Bota aí, bicha, pra andar, meu filho! E aí? Titã é Titã, viu? Titã é Titã, passa em todo canto! Chama, minha tropa! Cê é doido, não sei nem se o ângulo tá legal, mano! Faz tanto tempo que eu não gravo o vídeo! Chegou todo estreinado! É a Riva 60, meu filho! Tem uma ronda aqui pertinho de casa, mano! Se você gostar, eu vou lá na ronda! Ê, meu filho! Se não saber andar ali, se perde, viu? Tem que saber ali, ó! As quebradinhas! Daquele jeito! Pera aí, sugestões de vídeo, hein? Se você der uma sugestão, se a sugestão for da hora, eu vou colocar seu nome no vídeo, hein? Que você sugerir, se a gente gravar ele, eu vou botar seu nome, hein? E é isso! Demo Pitch! Chama! E aí, rapaziada, tamo junto! Até o próximo videozão! Se gostou desse aqui, like! É nóis! A tropa do machão! Tamo junto! Valeu! Fui! E aí, rapaziada, tamo junto!